Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson, professor de percussão na escola Sérgio Alves Porto e essa é a nossa videoaula de número 18. Bom, nesta aula estarei lançando um desafio para vocês, ok? O que será esse desafio? Em uma folha em branco, na verdade três folhas, iremos fazer algumas figuras, tá? Igualmente do arquivo que eu enviei para vocês aí no grupo. Vocês vão fazer três folhas com os desenhos iguais dos que eu mandei, tá? E iremos acompanhar uma música com essas folhas, tá? Em cada desenho terá uma parte diferente da música, beleza? Então iremos acompanhando o desenho juntamente com as folhas, apontando o dedo, utilizando a mão para acompanhar, beleza? Estarei enviando um vídeo aqui ao final desse, que vocês vão ver da maneira que é para ser feito, tá ok? Espero que vocês gostem dessa atividade, uma atividade diferenciada para vocês. E vamos lá, quero ver todo mundo fazendo aí e dando retorno, que está bem legal a aula, tá? Então é isso aí pessoal, um bom estudo a todos e espero todos aí na próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!